Mãe atualizada, moderna, conectada, não vai ficar de fora do Mês das Mães na Backsiders. Roupas, calçados e acessórios que vão deixar você, mamãe, muito mais bonita e elegante. Sempre com a qualidade de marcas exclusivas, originais e, claro, as melhores facilidades pra pagar. Em maio, todo o nosso amor e carinho são pra elas. Mês das Mães com ofertas e novidades é na Backsiders, o point da moda.